Boa tarde, gostaríamos de contratar o ator Miguel Soares, por favor. Sabe o que a gente podia participar? É desse que eu ia falar. Do mundo da imaginação, assim. Ó, Halloween e MDI, ó, tá conectado. Tá próximo. Mesmo a dimensão ali, né? Ai, que lindo. Gente, o programa é Halloween, mas tá muito fofo, cara. Não tá dando, né? Muito bonitinho, velho. Tô preparado pra esse podcast, tenho certeza que vai ser muito legal, né? Nós vamos deixar aqui... Deixa eu virar pra ele aqui, ó, peraí. Essas fichas, isso. Vira pra ele, as fichas. Vamos dar umas fichinhas. Você vai ter que escolher... Deixa eu te ajudar aqui. E aí vai aparecer a foto ou do leão ou de uma bruxa. Meu Deus, eu vou pra uma novela agora do SBT. Como é que vai ser minha vida agora? Fale o nome de alguém do elenco que, na sua opinião, está apaixonado barra apaixonada por outra pessoa do elenco. Sem revelar o nome da outra pessoa. Fala pra gente, então. Quem que tá apaixonado no elenco de infância de Romeu e Juliana? Ó, não sei de nada, não. Mas, assim, eu acho, né? É. Você é todo, meu Deus do céu. Uma coisa. O que você queria uma pessoa todo, meu Deus do céu? Gostaram do meu Botox? Do meu Botox novo? Ai, o Bela, o que que é isso? A gente já vai gravar ela. Ai, danada, não. Aí depois, quando ela vê o diretor chegando... A gente já vai gravar ela. E aí, eu vou gravar ela.